A luta continua! A luta continua! A história de morte de Samora Machel nunca houve uma investigação satisfatória sobre o acidente aéreo que vitimou o fundador do Moçambique Independente, pondo fim à sua primeira presidência. Nesse vídeo iremos relatar alguns factos relatados sobre a morte do Samora Machel, e esse é o primeiro vídeo sobre contos misteriosos e curiosidades africanas. Eu sou Dulce Elizabeth, e você seja bem-vinda ao canal Maçouco, e como de costume já vai deixar o seu like e caso seja novo por aqui agradeceríamos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, dessa forma você estará por dentro de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo. Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique após a independência do país, morreu em 19 de outubro de 1986, quando um Tupolev, um 3-4 com tripulação soviética carregando sua comitiva de volta de uma cúpula regional na Zâmbia caiu em uma colina em Mbosini, no nordeste da África do Sul. Havia apenas nove sobreviventes entre as 40 e quatro pessoas a bordo. A causa do acidente permaneceu um mistério. Os governos ocidentais aceitaram principalmente a história sul-africana, que culpou o erro do piloto. A União Soviética em Moçambique, então aliados, acreditavam que o avião havia sido desviado do curso por um sinal VOR, alcanço omnidirecional de frequência muito alta, um farol chamarista transmitindo na mesma frequência do aeroporto de Maputo, que teve uma falha de energia naquela noite. Moçambique e a URSS exigiram uma investigação no local, mas a África do Sul, o terceiro membro de uma comissão tripartida após o desastre, parou. Ele ignorou os protestos, incluindo os de consultores da Organização Internacional de Aviação Civil, ICAO, e não entregou as caixas pretas até mais de um mês após o acidente. Documentos desclassificados pela França em 2016 não culpam a África do Sul e revelam o amadorismo dos diplomatas franceses. Um telegrama de 13 de julho de 1987 assinado por Gerard Kroos, embaixador francês em Moçambique, implica negligência presidencial, contra todas as evidências. Mas Shell havia sido avisado sobre a obsolescência daqueles aviões e as deficiências dos procedimentos dos pilotos soviéticos. Margo havia sido oficial da Força Aérea Sul-Africana e sabia que o Tupolev, construído em 1980, tinha instrumentos atualizados. A embriaguez dos pilotos foi uma invenção do Ministro das Relações Exteriores da África do Sul, Picbota, logo após o acidente, antes das autópsias. O relatório de Margo concluiu que a causa foi um erro do piloto, a tripulação de voo falhou em seguir os requisitos de procedimento, rejeitando a teoria de que a aeronave foi atraída para fora do curso por meio de um farol-voar falso ou qualquer outro dispositivo. A delegação soviética, dentro da comissão tripartida, fez várias observações críticas sobre o relatório de Margo. Ao aprovar o capítulo retirado do relatório da ICAO, disse que a parte do relatório, incluindo análises, conclusões e recomendações, foi preparada sozinho pelas autoridades sul-africanas, apesar das insistentes sugestões da delegação soviética para continuar o trabalho do equipa tripartida. Como resultado, a análise dessas autoridades contém erros substanciais e, portanto, leva a conclusões infundadas e recomendações contraditórias. Fernando Manuel João, guarda-costas de Machel e sobrevivente do acidente, disse que depois de ir buscar ajuda voltou ao local para encontrar unidades de elite do exército sul-africano, oficiais de alta patente e membros do executivo, entre os quais o ministro da Defesa Magnus Malen. Soldados estavam revistando o avião em busca de malas diplomáticas, disse ele, perguntando aos sobreviventes onde Machel estava sentado. Os serviços de emergência chegaram oito horas depois, tarde demais para alguns dos feridos. Alguns dias antes da sua morte, Machel organizou uma cimeira regional para os estados da Linha da Frente, FLS, em Maputo. Ele exigiu que o presidente do Malawi, Astin Sebanda, cessasse o apoio à RENAM e ameaçou fechar a fronteira, privando o acesso ao Oceano Índico do Malawi. Os estados da Linha de Frente foram uma colisão regional informal estabelecida no final da década de 1960 para resistir às pressões militares e financeiras da África do Sul. Mas, além das afirmações de solidariedade, a maioria de seus membros dependia de mais da África do Sul para tomar medidas firmes contra seu poderoso vizinho, como um boicote. No dia do acidente, os chefes de Estado do FLS reuniram-se na Zâmbia sob a liderança de Machel para pedir o fim do apoio do Zaire de Mobutu CCC, que em 1997 se tornou a República Democrática do Congo, para a UNITA, União Nacional para a Independência Total do Angola, também financiado pela África do Sul, para a Pretória. Este foi um passo longe de mais. Pode ter sido quando se decidiu matar Samora Machel, ou pelo menos tentar realmente assustá-lo, afirma Colin Dertsch, investigador sul-africano da Universidade da Cidade do Cabo. As informações relatadas nesse vídeo são do jornal francês Le Monde Diplomatique, escrita pela Augusta Conchiglia. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo até o último minuto e gostaria de ver todo mundo partilhando esse vídeo e caso tenha se esquecido de se inscrever no início do vídeo, já vai se inscrever e ativando no sino das notificações dessa forma você estará por dentro de todas as novidades do canal e tchau até no próximo vídeo, aquele abraço.